eu separei em dois pedaços eu separei não eu tenho duas formações em uma para ministrar então coloquei primeiro a parte do terceiro mandamento esse é o Espírito Santo que fale em mim e em cada um de vocês, os corações para que a graça do Senhor se manifeste e tudo que ele precisa falar através dessa formação ele fale como falou comigo, que fale também com cada um de vocês eu vou começar contando para vocês mais uma teocidência quando eu fui procurar o taxismo da igreja católica sobre os mandamentos para poder introduzir a fala do terceiro mandamento embora a gente já vinha trabalhando isso há algum tempo eu me deparei com a parte com esse evangelho que é o de hoje ele já estava na minha preparação e quando eu abri hoje olhei e eu até a noite eu acho eu fiquei surpresa e para completar a segunda parte da minha formação de hoje que é sobre o dízimo também começa aqui eu já tinha planejado usar esse esse texto da palavra colocar o início dentro dos mandamentos e depois a sequência para introduzir o dízimo então o Espírito Santo está baixo o volume muito baixo eu tenho uma uma coisa com essa Maandra por favor só me dá um retorno sobre o volume para eu poder se não eu entro pelo celular a Tati disse lá está normal tá vamos ver então o que acontece talvez seja por causa da internet desculpem por favor sigam me avisando tá eu vou pedir então para o Zeca ler para mim essa palavra que é a nossa base da formação de hoje a leitura que eu vou fazer é o evangelho de São Mateus no capítulo 19 dos versículos dos 16 ao 22 o evangelho de hoje naquele tempo alguém aproximou-se de Jesus e disse mestre que devo fazer de bom para possuir a vida eterna Jesus respondeu por que me perguntas sobre o que é bom um só é o bom se queres entrar na vida observa os mandamentos o homem perguntou quais mandamentos Jesus respondeu não matarás não cometerás adultério não roubarás não levantarás falso testemunho honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo o jovem disse a Jesus tenho observado todas essas coisas que ainda me faltam Jesus respondeu se queres ser perfeito vai vende tudo o que tens dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu depois vem e segue quando ouviu isso o jovem foi embora cheio de tristeza porque era muito rico palavra da salvação glória a vós Senhor essa palavra de hoje nos leva a repetir sobre a importância em primeiro lugar sobre a importância dos dez mandamentos os dez mandamentos também chamados de decálogos são faladas escritas pelo próprio punho de Deus diz na Bíblia que ele as escreveu com o seu dedo então eles exprimem as implicações da pertença de Deus instituída pela aliança a cooperação com o plano é cooperação com o plano que Deus exercita na história por isso eu trouxe para reforçar a importância dos mandamentos que são do tempo de Moisés mas também são atualizados por Jesus quando ele diz nessa palavra inclusive que o jovem rico deve seguir os mandamentos com o terceiro mandamento do decálogo dos dez mandamentos que é guardar domingos e festas de guarda a origem desse desse mandamento ela está nessa em êxodo 20 e diz assim que é lembra-te do dia de sábado para os santificares durante seis dias trabalharás e farás todos os teus trabalhos mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus não farás nele nenhum trabalho porque em seis dias o Senhor fez o céu a terra o mar e tudo que eles contém mas repousou no sétimo dia por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santo ficou além de ser um mandamento bíblico ele também é um mandamento da igreja e o mandamento da igreja vocês sabem que existem os mandamentos da igreja que são interpretações do que a igreja entende como correto e um deles então diz que aos domingos e nos outros dias de festa de preceitos que eles têm a obrigação de participar da igreja essas são as regras onde está escrito a respeito de terceiro mandamento a respeito de guardar o límite de festa muito bem como é que a gente explica isso na história em Gênesis já aparecia em Gênesis 2 que Deus abençoou o sétimo dia e o santo ficou e depois em Mês repete novamente porque em seis dias o Senhor está do céu e a terra o mares e os seis contêm mas repondou no sétimo dia por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santo ficou em Deuteronômio repete novamente recorda que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te fez sair de lá com a mão forte e o braço estendido e por isso que o Senhor teu Deus te ordenou guardar o dia de sábado no Antigo Testamento é bastante simples a gente ver essa 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 instituição de guardar o sábado o último dia o dia que Deus descansou após fazer o homem mas existe uma novidade nessa história que é quando após Jesus por que que então nós guardamos o domingo e não guardamos mais o sábado quando Jesus ressuscita ele ressuscitou no domingo o primeiro dia da semana então aqui no Catecismo da Igreja Católica número 21 64 ele explica que o esse dia da ressurreição lembra a primeira criação então o oitavo dia significa a criação inaugurada com a ressurreição de Cristo para os cristãos ele se torna ele se tornou o primeiro de todos os dias porque quando Cristo ressuscita ele inaugura esse tempo novo para os católicos nós nos reunimos nesse dia do sol que é o primeiro dia após o sábado e em que Deus extraindo da matéria das trevas criou o mundo e nesse mesmo dia Jesus Cristo nosso salvador ressuscitou dentro dos mortos e aqui tem mais informações sobre por que ele não é mais no sábado então quando Cristo ressuscita e ele ressuscita no oitavo dia no dia após o sábado ele junta a ressurreição com a criação do mundo é como se fosse um renascer do mundo junto com a ressurreição de Cristo assim como ele inaugura o reino dos céus o acesso ao reino dos céus para nós ele no oitavo dia nessa ressurreição ele celebra novamente o primeiro dia da criação que é quando Deus foi criando todas as coisas e aí tem algumas passagens que explicam essa importância do domingo alguns trechos alguns motivos bíblicos pós Jesus para justificar a diferença do a transferência do sábado para o domingo então primeira coisa a ressurreição de Cristo após o dia de sábado segunda segunda passagem no mesmo dia no domingo Jesus foi manifestou-se aos discípulos de Emmaus e celebrou com eles de sono também apareceu aos onze apóstolos reunidos oito dias depois ou seja no domingo seguinte a ressurreição ele aparece novamente para os apóstolos especificamente na passagem de São João quando ele fala de Tomé da dúvida de Tomé coloca as questões fisiológicas de Tomé então Jesus tinha uma certa predileção para o domingo ainda domingo foi o dia de Pentecostes Pentecostes foi celebrado no domingo na primeira primeiro dia da oitava semana após a Páscoa judaica em Pentecostes o Espírito Santo assim como Jesus ressuscita no outro domingo o Espírito Santo vem até nós e se derrama por toda a igreja também ainda seguindo o São Paulo fez o milagre no como é o nome do rapaz do Eutico também no domingo e na verdade a importância não é só o milagre de São Paulo mas é porque ele refere que já naquela época os fiéis de Troades estavam reunidos para partir o pão ou seja na época apostólica já se reuniu os fiéis já tiveram adquiriram o hábito de fazer essa reunião da tração do pão no domingo tem um trecho aqui na pesquisa que inclusive refere que os calendários não eram os mesmos o calendário romano então ele tinha uma série de atividades no fim do domingo então eles se reuniam logo antes do amanhecer para poder seguir cumprir suas tarefas naquele domingo porque eles precisavam se unir aos domingos que foram por Cristo então também o livro do Apocalipse Testemunha que se refere ao primeiro dia da semana com o nome de dia do Senhor então estou dando referência a esse fato referência então por que que nós devemos guardar então esse domingo quais seriam os motivos que nos levariam a fazer o sentido que nos levaria a guardar o domingo como a obedecer esse mandamento não só por ele ser o mandamento de Deus segundo lugar por ele ser o mandamento da igreja mas o que tem por detrás disso o agir de Deus é o modelo do agir humano então se Deus retomou o fôlego no sétimo dia o homem também precisa do dia após o trabalho para folgar para respirar para repousar isso que eu achei muito interessante porque fala bastante no catequismo uma carta apostólica de São João Paulo II e todas as formações sobre esse mandamento existe uma certa ênfase no repousar no dia do descanso no dia que o homem então para aquele ritmo semanal de trabalho e vai olhar para o Senhor então também essa pausa é importante e aqui o catequismo refere que é um dia de protesto contra as escravidões do trabalho contra o dinheiro que é um assunto que a gente vai falar depois novamente a ideia da instituição do dia do Senhor é permitir que todos desfrutem esse tempo de imposto e lazer e que possam cultivar então aí entra uma outra coisa que eu achei muito legal a vida familiar a vida cultural a vida social e a vida religiosa então quando o mandamento nos diz guardar ele não fala não ir a uma festa não ir encontrar família ficar só em casa rezando só ir na igreja rezar fazer todos os retiros no domínio não ele fala em descansar ele fala em cultivar a vida familiar dar atenção para os teus que é uma festa durante a semana mais difícil ele fala em cultura enriquecimento cultural ele fala em visitar os amigos no social em estar com outras pessoas e também a vida religiosa isso é o católico da igreja católica falando mas o que eu também na pesquisa descobri que eu achei muito a ver conosco com a comunidade joelha misericordioso é que o domingo também é o dia da prática das obras de misericórdia viu Rafa não sei se a Rafa está online mas é que fala especificamente sobre isso então ele é consagrado às boas obras aos humildes serviços de que carecem os doentes os enfermos os idosos para a certificação do domingo então dispensando as suas famílias e parentes o tempo que não podem dispensar em outros dias da semana ao mesmo tempo é um tempo de reflexão silêncio cultura meditação para favorecer o objetivo o crescimento da vida interior cristã é onde a gente toda semana para se reúne e foca em Cristo comeu ali a parte de cima né mas é também um trecho do catecismo que fala que o domingo é guardado em toda a igreja como dia da festa de prefeitos por excelência no domingo em outros dias de festa de prefeitos os que têm a obrigação de participar da missa isso é falando no catecismo da igreja católica e aí entra os outros dias de festa que eu no catecismo também refere que são o mandamento fala né guardar domingos e dias de festa natal epifania ascensão do senhor dia do santíssimo corpo e sangue de Cristo dia de santa maria mãe de deus dia da imaculada conceição dia da ascensão também dia de são josé os dias dos santos apóstolos pedro paulo e o dia de todos os santos então se não me engano são nove aqui eu estava contando um dois três quatro cinco seis sete oito nós são dez dez dias de festa fora todos os outros domingos por que que nós devemos então ir à missa e praticar né porque é uma obrigação de consciência nós nós podemos simplesmente os afastar dessa missão mas nós precisamos ter consciência de que não só a igreja como Jesus como o pai eles nos pediram que toda semana nós designássemos um dia para ir ao encontro do senhor e nos reunirmos coletivamente então a gente deve ir na missa aos domingos ela é acontece como eu expliquei né desde o início da era apostólica e o catismo fala várias coisas a respeito disso ele também diz assim a gente não consegue rezar em casa com a mesma qualidade que rezamos na igreja na igreja o povo está reunido né o grito é lançado a Deus de um só coração pois temos o nosso éfeta no outro ano há algo mais na reunião eucarística a união dos espíritos a harmonia das almas o vínculo da caridade a oração dos presbíteros toda essa riqueza amorosa de Deus na nossa reunião do local na missa faz com que nós sejamos mais fortes e que a gente se veja com que a gente se reconheça quem tem o hábito de ir na missa domingo já conhece né a gente já sabe ah esses vão na missa em tal lugar esses vão na missa em tal outro lugar tem os amigos de missa daqueles que tu de tanto encontrar na missa vai ficando vai cumprimentando e daqui a pouco já está conversando e daqui a pouco já estamos nos relacionando com eles né então ir à missa aos domingos é um testemunho de pertença e de fidelidade a Cristo e a igreja ele reafirma né da testemunho os cristãos que vão na missa dão testemunho da santidade de Deus e da esperança que nós temos na salvação ele é conhecido também como dia da igreja banquete pascal encontros fraternos né da missa a missão achei muito bonitinho esse começo ali fala na carta apostólica de São João Paulo de domingo a domingo a igreja vai avançando para o último dia do senhor o domingo sem fim o dia que nós estaremos lá se Deus quiser com Jesus existem algumas exceções para esse mandamento eu acho importante flagrê-las né por quê? porque na vida de filho do homem é o senhor também do sábado e aí ele no catismo explica que há alguns motivos muito sérios em que os fiéis podem ser dispensados pelo próprio pastor ou que tem motivos justificáveis se não houver dentro desses motivos é considerado pecado grave então o que que diz aqui é bastante genérico mas quem tiver alguma dúvida pode na hora da construção perguntar para alguns sacerdotes né que possa orientar nesse sentido as necessidades familiares pode ser uma exceção ou uma grande utilidade social são motivos legítimos para dispensos do catecismo número 2185 tá mas as dispensas legítimas não podem ter hábitos prejudiciais e aí entra aquela questão do trabalho o senhor o catecismo também fala bastante que nós cristãos devemos estar bem posicionados com respeito ao domingo no sentido de permitir que todas as pessoas cultivem o domingo como o dia do descanso o dia do senhor e aí o cristão que é empresário se ele tem uma empresa que abre aos domingos ele precisa fazer um remanejo tal com seus funcionários para que permita que eles possam não só descansar mas também cumprir seus desejos religiosos os feriados nos dias de festa são uma luta dos católicos né que é uma conquista importante para nós então nesses dias o senhor recomenda que nós passamos essa nossa cumpramos a nossa obrigação né e possamos descansar e a missa cumprir os nossos objetivos aqui também fala sobre as transmissões radiofônicas e televisivas né no caso se elas substituem ou não e eu achei interessante compartilhar com você se alguém por causa de doença infortúnio ou qualquer outra razão grave seja impedido de participar da missa dominical pode se unir de longe de preferência repassando as leituras e as orações previstas no mental para aquele dia e também através do desejo da eucaristia a condição é que a celebração eucarística aconteça na própria hora e se realiza no universo sagrado aconteceu muito agora na pandemia o padre fazia missa e a missa é melhor contemplada quando ela está sendo celebrada e assistida ao vivo ou seja não quer dizer que não seja aproveitoso nós assistirmos uma cultura de momeria e assistirmos a missa gravada mas para efeito de participação no banquete pascal mesmo que indireta mesmo que não oficial porque nós estamos presencialmente ela funciona se está sendo celebrada na hora que nós acompanhamos naquele horário então as pessoas então que estão impedidas de participar da eucaristia por algum motivo se recomenda que possam assistir as transmissões televisivas e radiofônicas e rezem junto para que possam obter as graças desse dia mas por exemplo se a pessoa está doente e assim que for possível ela receba no início da eucaristia para receber a comunhão mesmo que ela não tenha ido assistir aquela música como cristãos nós precisamos cumprir esse efeito então da missa né e alguns alguns detalhes né que nós possamos participar da missa verdadeiramente significa chegar cedo sair só depois da benção final tem uma historinha que me contaram de um padre santo que observava que um fiel ia na missa e saia antes da benção final e aí um dia ele se organizou com os e com ele com as velas no fim e disse assim não, está levando Jesus eu vou junto com o tido o coroinha foi acompanhando do que ele estava levando Jesus sem receber a benção final então a benção inicial e a benção final são importantes e não é dia de se atrasar nisso claro mas na forma geral a gente não pode não deve se atrasar e não ser presidente domingo é o dia que a gente pode é o dia que a gente pode fazer é o dia que a gente deve estar sintonizado e também descanso Deus é a favor do nosso repouso e do nosso descanso tá por isso que a ideia é que este mandamento torne-se não só o mandamento do desejo não só o mandamento do Senhor mas ele se torne também o mandamento da nossa consciência só ficar gravando né o meu final então eu vou fazer o seguinte eu vou entrar pelo celular a minha internet eu ando em um probleminha com ela vou entrar no celular aqui e vou colocar no 4G que eu acho que pode ser melhor só fazer a diferença aqui já tá fácil enquanto isso se você a história de novo a Maria decidiu que eu contasse um padre ao ver que o Fiel estava saindo da missa todo o tempo e tem tem a benção final antes da benção final ele mandou o coronel correrem atrás daquele Senhor com as velas na mão como se ele estivesse carregando Jesus Santíssimo ele saia antes da hora da igreja e aí assim por que vocês estão vindo atrás de mim não ele está levando Jesus junto se ele não receber a benção final então nós estamos fazendo a benção para acompanhar Jesus que está em contigo e aí esse Senhor entendeu e nunca mais faltou a mim o que vocês acham troca de celular de troca de conexão está falhando muito alguém pode me dar um retorno na maiandra por favor não está travando de vez em quando sim Cris tá eu vou trocar aqui oi oi eu estou em dois lugares agora peraí vou desativar aqui deixa eu colocar aqui no pé que é melhor já melhorou deu sim está melhor bem melhor e o som também agora agora a gente vê até os teus olhos se mexendo aquela hora enquanto tu estava falando ficava sempre fixo pelo São Massimiliano Koube é o padroeiro que tem a ver com comunicação ele trabalhou com cinema então de uma interseção dele pela minha internet está de perfil muito bem alguém tem alguma colocação para fazer a respeito do dízimo alguma dúvida para eu poder para eu desculpe a respeito do terceiro mandamento porque aí eu vou seguir então com o dízimo pode ser não não vai uma pergunta então vou seguir com o dízimo é uma coisa relativamente fácil até disse para a Estefânia que eu não tinha muito conteúdo era bastante óbvio para nós que já estamos na caminhada vamos lá vou repetir um trecho da palavra de hoje para que a gente possa falar então sobre a segunda parte dessa formação que eu disse Jesus respondeu se queres ser perfeito vai vende tudo que tens dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu depois vem e segue-me quando ouviu isso o jovem foi embora cheio de tristeza porque era muito triste então essa palavra do jovem rico faz a gente refletir sobre aonde está o nosso Deus o nosso Deus está no dinheiro ou está no lugar dele vocês conhecem eu conheço alguém algumas pessoas aliás que terminaram tornando o seu Deus o dinheiro então essa proposta não se refere exatamente a que o homem precise largar tudo sempre e se desfazer de todos os seus bens para estar na igreja não é isso é se refere que se alguém é muito apegado aos bens materiais é mais difícil a entrega desprendida ao Senhor então por isso que eu coloquei essa imagem aqui né o homem encontrando Deus eu encontrei ela na internet e ilustra muito bem assim quando o dinheiro e Deus se vinculam demais as coisas não funcionam muito bem tem uma outra passagem que fala que não poder servir a dois senhores né isso é o próprio Jesus que fala no Mateus 6 é inadmissível servir a dois senhores ou tu atenderá um ou tu atenderá outro são duas túnicas se refere a mesma coisa eu não posso ser uma pessoa na minha vida dentro da igreja e outra no trabalho ou outra dentro de casa a gente precisa buscar que Jesus faça parte da nossa vida em todos os lugares e em todos os momentos por isso é importante que nós tenhamos a noção que o primeiro aspecto que o dízimo nos permite fazer é a cura do apego ao dinheiro principalmente para quem idolatra o dinheiro porque como o mundo de hoje nos leva a crer né esse regime atual acha que uma pessoa tem valor quanto mais dinheiro ela tem eu li uma matéria um trecho que até cheguei a colocar na época nas redes sociais que num artigo o senhor falava assim que a área VIP dos aviões ficava na frente né da econômica então para tu poder entrar no avião e até a classe econômica tu tinha que passar pela área VIP que era uma forma de tentar as pessoas para elas entenderem como aquilo era mais confortável para elas poderem ver o que estão perdendo enfim se motivar mais para investir numa viagem na ala VIP na área executiva e aí ele questionou esse termo VIP significa em inglês very important people e aí ele disse assim como se alguém fosse mais importante porque tem mais dinheiro isso me fez refletir bastante porque realmente as pessoas tem muita tendência a associar dinheiro com felicidade e pobreza com infelicidade isso é uma coisa que nós precisamos curar no nosso coração porque tem muito pobre muito feliz e muito rico muito infeliz assim como tem pobre triste e rico triste então nossa 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 sociedade focada no material ela nos faz pensar que vamos ser felizes se tivermos bastante dinheiro e que vamos ser tristes se tivermos pouco dinheiro mas na realidade eu conheço muitas pessoas com bem pouco dinheiro que são muito felizes e muito santos também então o dízimo tem esse primeiro aspecto que é de nos curar desse apego excessivo aos bens materiais e o que que diz a palavra da onde veio esse negócio de pagar alguma coisa para a igreja eles eram antigamente desde bem no início os dízimos eram pagos ao tesouro do templo para que tivesse a manutenção do sacerdote a manutenção do próprio templo já que os sacerdotes das pessoas que trabalhavam no templo não podiam plantar colher enfim então as pessoas que trabalhavam doavam bens ou dinheiro ao templo para que ele pudesse ter manutenção e se sustentar essa é a origem do dízimo na antiga aliança tá o termo dízimo significa um décimo dez por cento por isso que se estabeleceu a lei de Moisés estabelecia que deveriam ser pagos dez por cento dos ganhos dos lucros ao ao tempo e com com Jesus as coisas foram mudando um pouco quando Jesus veio ele ele não disse que não precisava pagar o dízimo muito pelo contrário ele sempre fez várias referências dizendo que o trabalhador é digno do próprio salário que as pessoas deveriam partilhar tem aquela passagem que não me sai da cabeça hoje que é daquela senhora que doou aquela viúva que doou todo o seu dinheiro né doou muito ao senhor e aí essas passagens através dessas passagens Jesus confirma a necessidade de que os fiéis colaborem economicamente materialmente para que o templo e a igreja no nosso caso se mantenham tá aqui tem uma palavra de Malaquias que diz por que então que eu posso que eu devo pagar o dízimo né ele fala pagar integralmente os dízimos ao tesouro do templo para que haja alimento em minha casa fazer a experiência diz o senhor dos exércitos e verei se não vos abre os reservatórios do céu e não derramo a minha bênção sobre vós muito além do necessário eu peço licença para fazer um comentário aqui a respeito do mau uso dessa palavra algumas igrejas algumas linhas principalmente evangélicas associam tu dá o dízimo para tu receber pensões de Deus então quando tu der o dízimo Deus vai te dar um carro quando tu der o dízimo Deus vai te fazer ficar próspera a teologia da prosperidade essa palavra pode ter uma interpretação errada e levar alguém a acreditar que isso é verdade mas na real na realidade o dízimo ele tem valor não pelo 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 recompensa que a gente vai ter ele tem valor pelo nosso desprendimento e o nosso reconhecimento da igreja como parte da nossa vida como parte da nossa família e com as suas necessidades se eu vou numa igreja eu comum tem sistema de som tem ministros tem decoração de Natal tem funcionários que recebem até o dízimo da igreja por que que eu não vou contribuir se eu usufruo dela a gente paga às vezes por uma academia de exercícios vai uma hora por semana e paga 200 300 400 reais por que que eu pago sem reclamar porque ah eu estou pagando pelo serviço deles porque é uma relação comercial bem e na igreja que a relação é de amor que o padre te dá a Eucaristia mesmo sem saber se tu contribui se tu não contribui por que que eu não deveria ajudar a minha igreja por que que eu não deveria ajudar a minha comunidade que consegue manter numa fazenda não sei quantos estão agora na comunidade de vida mas 15 20 pessoas comendo dormindo se alimentando as pessoas tem que vestir a casa inteira tem toda uma manutenção e a gente vai sobreviver vai vivendo e eles vão vivendo com doações daquela comunidade mas por que que eles fazem isso pra Deus e nós que fazemos parte desse corpo não devemos colaborar com isso nós precisamos entender que a comunidade a igreja são nossa família espiritual e como nossa família espiritual a gente precisa olhar para as necessidades deles e fazer o que pudermos e aí entra aquilo que foi a principal mudança desde o tempo de Jesus e que a própria igreja adaptou dentro de 16 agora há pouco falou também que ele mudou o quinto mandamento da igreja para antigamente ele dizia assim pagar os dízimos conforme o costume e hoje diz atender as necessidades materiais da igreja cada qual segundo as próprias possibilidades ou seja não fala em dízimo no sentido de que dízimo em duas que seja 10% tá e fala que cada pessoa vai doar conforme a sua possibilidade vai doar aquilo que tiver condições de doar mas de outra forma nós também precisamos entender que o dízimo não é esmola quando o valor é muito baixo aí a gente pode colocar até nas ofertas da missa mas dízimo mesmo é uma contribuição periódica associada aos ganhos da pessoa ou seja se eu recebo o salário de 5 eu pego lá um valor fixo percentual do meu salário e entrego à igreja para que a igreja possa cumprir seus compromissos e para que ele se caracterize como dízimo eu pego um percentual lá um valor estabelecido no caso da comunidade os 50 reais por família entrego para a comunidade para que a comunidade possa trabalhar com esse dinheiro se eu tenho mais se algum dia eu ganhei mais eu posso pagar para quem eu quiser para onde eu achar que devo desde que seja igreja ou missão espiritual ou os pobres a título de dízimo isso funciona também como meu dízimo então não é necessariamente mais a décima parte e não é necessariamente também todos o valor que eu tenho para uma igreja específica eu posso distribuir o meu rendimento e doar para a igreja para a comunidade para uma obra de misericórdia para os pobres eu posso doar para o caminhão da misericórdia que eu estou doando para os pobres eu posso doar para o fundo da misericórdia que de alguma forma também estou ajudando nesse estado então eu tenho vários lugares onde eu posso investir o que eu tenho de recurso e o motivo principal um dia eu fiz um dia eu nem sei se todos sabem mas em 96 eu estava de férias na praia e nós fomos nos deslocar de uma praia para outra e sofremos um acidente de carro eu quebrei uma vértebra não tive que fazer cirurgia nem nada mas fiquei seis meses com colete de gesso depois coletropileno enfim bastante limitação tinha que pedir ajuda para tomar banho e tal aos poucos eu fui voltando da vida normal mas fiquei mais tempo sem trabalhar fiquei de repouso enfim foi um transtorno na minha vida durante aquele período embora eu louve a Deus porque foi só isso né e aí enquanto eu refletia sobre o que tinha acontecido eu cheguei à seguinte conclusão por um detalhe a gente se acidentou foi um ônibus que se atravessou na nossa frente se o motorista de ônibus tivesse virado os olhos em um segundo para nós ele não teria se atravessado ele teria freado e não teria se atravessado na frente do nosso carro aquele não olhar do motorista me causou um transtorno de seis meses de vida o que é algo pouco até porque tem muitos acidentes que são transtornos muito maiores para as pessoas muito bem se um segundo me roubou seis meses de vida normal quantos segundos Deus me cuida que esses acidentes não acontecem quantas proteções os anjos de Deus e as milícias celestes fazem sobre mim para que algo que vai me transtornar que vai me causar problemas não aconteça então se Deus me protege 24 horas por dia na maioria dos dias da minha vida o que me custa devolver para ele uma hora da minha semana no meu cenário por duas horas o que me custa ir na missa aos domingos e essa mesma relação a gente faz falas no dízimo se eu recebo um salário se eu tenho um emprego quantas pessoas rezam por emprego a gente olha nas missas ali do Youtube sempre tem uma meia dúzia de emprego para um emprego para os negócios os como é que chama as heranças tem várias pessoas pedindo por coisas materiais e não está errado está certo temos que rezar sim por isso mas se eu peço a Deus por isso quando eu recebo o que eu faço com esse dinheiro eu devolvo alguma coisa para Deus que me deu a graça se eu posso trabalhar todos os dias e ganhar um salário 100% do salário é meu certo eu que uso eu uso para o que eu quiser se eu quiser jogar no lixo eu jogo eu peço a Deus para ter um emprego eu peço a Deus para cuidar da minha vida profissional eu peço a Deus para não ter nenhum acidente eu não devo devolver para Deus uma parte desses bens materiais que ele está me derramando com tanta abundância então por que que a gente paga dízimo primeiro porque Deus merece porque ele precisa sim até através da igreja da comunidade dos pobres enfim de que as pessoas sejam solidárias porque no momento em que eu devolvo para Deus ele passa a fazer parte da minha vida econômica vamos dizer assim eu não fico só pedindo ao Senhor mais condições de salário não sei o que eu fico Senhor ó sociedade me deu eu te devolvo a tua parte que na verdade às vezes deveria ser bem maior até do que nós vemos na palavra de Coríntios diz viver em ação de graças se Deus é o único tudo o que nós somos e tudo o quanto possuímos vem dele que possuís que não tenhas recebido que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que ele me fez então o dízimo precisa ser uma partilha consciente e generosa porque com ele a gente oferece o nosso melhor eu achei num texto sobre o dízimo judaico um termo muito interessante dizendo assim Deus permitiu que existissem pobres e ricos para que os seres humanos exerçam bondade e justiça uns com os outros transformando seu livre-arbítrio em ações positivas achei sensacional essa reflexão da mesma forma tem outra coisa que eu queria mostrar que diz nesse mesmo texto a mão ela tem tamanhos diferentes nos dedos certo quando que os dedos tem o mesmo tamanho quando eu faço a mão como esse a mão franzida para estender para o outro quando eu fecho a mão aqui e deixo o que é meu no sentido de doar para o irmão achei muito legal essa passagem dele e aí entra a questão da esmola que a gente estava falando há um tempo atrás quando eu me dei conta que o dízimo não era esmola eu ia ah, eu contribuía com o dízimo lá, cinco filas dez filas na igreja nem era isso eu acho e de repente eu em algum momento da minha caminhada me caiu a ficha eu disse como assim? eu vou na academia por cento e poucos de cento e poucos eu vou no restaurante gasto cento e poucos como eu estou dando cinco reais para a minha igreja o que se faz com cinco reais e eu acho que infelizmente a maioria o pensamento das pessoas é assim ah, qualquer cinco filas dez filas tá bom a partir daquele momento eu passei a pagar na época era cinquenta depois cem depois a gente foi aumentando e hoje nós não não vou dizer quanto que a gente paga mas a gente paga um pouco mais né bem mais que isso mensalmente só para a nossa igreja a gente paga para a comunidade o valor devido a gente contribui com o fundo da misericórdia a gente contribui com o caminhão a gente contribui quando tem alguma chamada especial para ajudar algum padre a gente contribui com presentes a gente contribui com tudo que está ao nosso alcance né com as rifas enfim nós precisamos contribuir com isso por quê? porque Deus está mudando tudo o tempo todo é pouco o que a gente faz é pouco o ofertório é um monte um monte de moedinhas dá uma tristeza viver cinquenta centavos um real gente não é esmola eu não tenho coragem de dar esmola para o Senhor então quando graças a Deus eu tomei um pouco de consciência disso ainda acho que dou menos do que deveria vou sempre tentar aumentar essa contribuição mas de uma forma geral a gente tem que vem tentando ter mão aberta no que se refere à igreja porque nós temos que ser gratos a Deus a respeito de tudo que ele nos dá eu estou em cima do horário né então eu só vou explicar vou acelerar aqui dois minutos eu encerro o dízimo ele é destinado para os bens da nossa comunidade então as igrejas todo mundo gosta da igreja limpa do som funcionando tudo bem né todo mundo gosta da igreja em atividade da igreja evangelizando do padre indo lá vindo aqui na tua casa fazer uma missa levando não sei quem para não sei aonde mas a gente não pensa em contribuir nem todos pensam que isso custa dinheiro e que a gente precisa manter essa estrutura a gente precisa obviamente pagar dízimos para quem a gente sabe que confiamos né óbvio nós podemos para a nossa igreja nós podemos para a nossa comunidade enfim para organizações que a gente saiba que são idôneas né a ideia mas a gente também não deve controlar o dinheiro aí eu vou dar para a comunidade os 30, 50 reais por mês mas eu quero saber o que a comunidade está fazendo com esse dinheiro eu vou lá no Vinícius na Carol no padre na Gabi me faça um relatório econômico daqui gente ou se é uma doação para a igreja é uma doação de confiança normalmente o padre é o que paga o maior dízimo que ele paga dízimo 100% do salário dele todo o dinheiro dele vai para a comunidade ele não tem dinheiro pessoal então nós precisamos e devemos confiar na nossa comunidade confiar no nosso na nossa igreja fazer todas as doações necessárias os benefícios espirituais do dízimo são que a gente além da cura do apego aos bens materiais que o senhor nos concede ele multiplica os dons de forma extraordinária rende frutos de conversão de santidade para nós para o mundo inteiro nós podemos viver a gente vive pagando o dízimo as virtudes da fé da esperança do amor caridade que nos leva mais para perto de Deus ele representa a nossa vontade de colaborar com o projeto divino nesse mundo mas principalmente ele precisa ser doado com alegria por isso que ele é livre ele ele precisa no caso do dízimo da igreja Deus ama quem dá com alegria então se eu der ai mas eu estou pagando muito ai mas eu estou pagando essa rifa de novo rifa que saco eu tenho que participar desculpe mas não adiantou nada seu benefício espiritual caiu por terra Deus ama a quem dá com alegria então estabelece quanto que tu quer pagar quanto que tu pode quanto que não te não te transtorna pagar e dá mas dá de peito aberto de coração aberto dá com amor porque o senhor precisa que tu faça isso com amor se não for com amor então nem faz é melhor não fazer porque a gente sabe que pode ser ponto contra em vez de ponto a favor no mundo espiritual resumindo resumindo então resumindo bem rápido não precisa ser 10% precisa sim ser regular no sentido de que seja periódico em algum momento que a gente que a pessoa dê naquele uma certa frequência quando é eventual é oferta não é dízimo daí tu pode ir na missa ver o dinheiro que tu tem e tu entrega ali pode ser pago para a igreja para a comunidade para obras de misericórdia pode ser doação para os pobres tá e o significado principal do dízimo é devolver a Deus aquilo que ele me provê é dar devolta o termo que Deus usa que a gente usa para falar do dízimo é evolução tá a gente entrega de volta para Deus aquilo que ele nos deu e claro a gente entrega uma partezinha né para que ele mas ele na verdade tem acesso a tudo que é nosso ao menos é assim que a gente reza né Deus toma conta e tal então se Deus nos dá tudo o tempo todo por que não devolver uma pequena parte para a obra dele e então encerrando o o eu achei esse essa parte do catecismo muito interessante porque ela fala dessas duas formações de hoje é difícil eu ir domingo na missa é pode ser é é difícil eu pagar o dízimo pode ser aqui diz o que Deus manda torna-o possível por sua graça repetindo o que Deus manda a gente fazer Deus torna possível possível pela sua própria graça ah então ele nos dá a graça de acharmos um horário de domingo para estarmos na missa ele nos dá a graça de recebermos um salário para podermos devolver o dízimo se ele está nos mandando ele vai providenciar é um ato de fé é um ato de amor e é um ato de cura também porque a cada vez que a gente toma essa iniciativa se exercita nesse sentido Deus olha para nós e a gente faz parte então do plano de Deus a gente se coloca nós nosso dinheiro nossos bens a nossa família nosso tempo em comunhão com os senhores também